primeiro vou filmar eles aqui ae meus amigos hoje é 17 17 de maio de 2022 luva branca vigote estão arrebentando aqui desde manhã aqui ó, pombo lá um cantando pro outro agora eu vou mostrar pra vocês aqui os o pau apretado dos bigodes ó, luva branca já viu a fibra do luva branca aqui quando chegou o pau apretado do bigode, esse binho aqui vocês conhecem o homem aqui? tá aí ó, luva branca do homem e o pombo ó, os bigodes bigode estão mesmo aqui não, eu gosto do torpeio bigode, seu bigode mesmo não é quando é, é bigode mesmo pra pode de fibra mesmo, não precisa porque é um bigode de fibra eu gostei dos bigodes bigode estão pra combate eu só gosto de pegar assim, parelha não gosto de pegar só combate os bigodes aqui porque estão cantando aqui mesmo faz hora de frente pro outro gosta de parelha e dá mais um canto aí pra deixar a luz aí tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom